Quais são os 5 tecnólogos com os maiores salários em 2022? Nesse vídeo estarei listando os 5 cursos tecnológicos que você pode alcançar os melhores salários. Os cursos tecnológicos que você pode alcançar as melhores remunerações. Mas antes disso, já peço para você, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like, porque assim você ajuda muita gente e eu posso continuar ajudando você. Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o Eduardo. Antes de a gente falar sobre os cursos tecnológicos, eu quero ajudar você a alcançar os melhores salários, as melhores remunerações, sabe como? Sendo fluente em inglês, os maiores cargos precisam da fluência em inglês. Então seria melhor se você alcançasse a fluência por um preço muito barato, que você pode participar em até 12 vezes e que você vai aprender também muito mais rápido, sabe como? Com a Jornada da Autoridade em Inglês. É um curso que tem um método totalmente inovador que você vai aprender aquilo que você precisa, sem perder tempo com enrolação. Então não perde tempo, começa a aprender inglês hoje mesmo. Link na descrição e também no comentário, quem que sabe. Então agora pessoal, eu estarei listando para você 5 cursos tecnológicos, onde você pode conseguir excelentes remunerações a partir deste ano de 2022, até 2030 e assim por diante. Daí alguém vai falar, mas o filho da minha vizinha fez esses cursos e não conseguiu essa remuneração. Gente, isso é normal, tá? São remunerações assim, para quem já tem uma experiência, para quem já está um tempo no setor. Mas com certeza são excelentes remunerações desses cursos tecnológicos. O primeiro curso da nossa lista, se você acompanha o que o canal você com certeza já ouviu falar, é o curso de análise e desenvolvimento do sistema. Essa pessoal que é a profissão da moda. Não é essa moda, mas é da moda também. É uma profissão que muitas pessoas querem cursar. Segundo vagas, a remuneração média desse profissional é de R$ 5.100, aproximadamente. Já segundo Glass Store, a remuneração média desse profissional é de R$ 5.800, aproximadamente. Só que, obviamente, se você está com 3, 4 anos de experiência, você pode conquistar remunerações melhores. Você pode crescer nesse setor. Você pode até mesmo, como a gente está vendo aqui mesmo no Glass Store, você pode ganhar aproximadamente R$ 10.000. Então, assim, a profissão de TI, que é o setor de TI, que aqui na descrição eu vou deixar link sobre o curso de TI também. Essa profissão é uma profissão da moda e que está remunerando muito bem. Por isso, está em primeiro lugar. A segunda opção da nossa lista, o segundo curso, é o curso de gestão comercial. Que é basicamente aquele cargo de gerente comercial ou também gerente de venda. Segundo o Vagas, a remuneração média desse profissional é de aproximadamente R$ 4.700. Já segundo o Glass Store, outra fonte, é de aproximadamente R$ 5.000. Esse é um setor que é muito importante dentro das empresas, principalmente as empresas que trabalham com vendas. Porque, assim, se uma empresa trabalha com vendas, ela precisa de profissionais bons desse setor. Então, se você é um profissional bom, você vai se destacar e assim você pode conseguir excelentes remunerações. Então, por isso, a segunda opção da nossa lista é o curso de gestão comercial. O terceiro curso da nossa lista, que é um curso muito importante também, é o curso de marketing. Que é basicamente um setor que todas as empresas precisam. Segundo o site do Vagas, a remuneração média desse profissional é de aproximadamente R$ 3.100. Já segundo o Glass Store, a remuneração média desse profissional é de R$ 4.800. Como você sabe, atualmente as empresas estão cada vez mais competitivas entre si. Cada vez mais, por exemplo, no setor da internet. É muito importante que as empresas investam e tenham um grande investimento em cima do marketing para, assim, conquistar o cliente, para, assim, conquistar o mercado, ter expansão do mercado. E, para isso, o setor de marketing se torna um setor muito importante. Se torna um profissional essencial. Então, por isso, é uma excelente profissão que tem muitas oportunidades e vai crescer cada vez mais. A quarta profissão da nossa lista, no caso, o quarto curso, é o curso de automação industrial. Obviamente, o setor de automação industrial é um setor muito importante dentro da indústria. Para a indústria, é essencial esse profissional. Por quê? Porque as indústrias estão, em todo momento, investindo em automação. Procurando novas máquinas, facilitando os processos, agilizando os processos. Desta forma, o profissional de automação industrial se torna essencial dentro da indústria. Então, por isso, com certeza, é um curso muito interessante. Segundo o Vagas, a remuneração média desse profissional é de R$ 3.400. Já segundo o Glass Store, a remuneração desse profissional, em média, é de R$ 4.000, aproximadamente. Como você sabe, as indústrias estão investindo muito nesse setor. Então, a tendência para os próximos anos é que essa remuneração, ela, inclusive, aumente ainda mais. Pela necessidade de mais profissionais e pela escassez de profissionais no mercado. Então, por isso, essa remuneração, para os próximos anos, ela pode aumentar muito ainda. A quinta profissão da nossa lista, mas não menos importante, é a profissão de gestão financeira. Essa profissão, ela é muito importante dentro do setor financeiro. Como, por exemplo, em bancos, empresas de investimentos. Então, esse setor que, inclusive, vem crescendo muito, principalmente nessa questão do investimento e dos bancos virtuais, é um setor que vem necessitando muito desses profissionais de gestão financeira. Tanto para a questão de gestão mesmo, para fazer o atendimento, para fazer o gerenciamento. Então, é uma profissão muito importante. Segundo o Vagas, a remuneração média desse profissional é de R$ 3.200. Já segundo o Glass Store, a remuneração média desse profissional é de R$ 4.000. Só que, também, é uma profissão que depende muito do seu cargo. Em cargos mais baixos, você vai conquistar essas remunerações. Só que, subindo de cargo, assim como os demais cursos, você pode conquistar remunerações ainda mais altas. Então, é isso, pessoal. Essas são as nossas cinco profissões. Se você acha que faltou alguma, deixa aqui embaixo nos comentários. Com certeza vai ser muito interessante. E não se esquece, deixa a sua sugestão de vídeo, alguma coisa que você quer ver no canal. Então, é isso, pessoal. Não se esquece. Quer aprender inglês e alcançar os melhores salários, os melhores cargos? Então, não perde tempo. Começa a aprender inglês hoje mesmo, por um preço muito barato, que você pode participar em até 12 vezes e vai aprender muito mais rápido. Quem traz pra gente é a jornada do autodidato inglês. Então, não perde tempo. Começa a aprender inglês hoje mesmo. Link na descrição e também no comentário fixado. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim eu possa continuar ajudando você. E, obviamente, segue a gente lá no Instagram, o arroba ensino de potente. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau.